Olá pessoal, vamos resolver a questão da prova de matemática do Enem 2021. Se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Vamos à questão! Nos cinco jogos finais da última temporada, com uma média de 18 pontos por jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Na atual temporada, cinco jogadores têm a chance de igualar ou melhorar essa média. No quadro estão registradas as pontuações desses cinco jogadores nos quatro primeiros jogos das finais deste ano. O quinto e último jogo será realizado para decidir a equipe campeã e qual o melhor jogador da temporada. O jogador que precisa fazer a mesma quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média de pontos do melhor jogador da temporada passada é o... Bom, nós temos que calcular, descobrir desses jogadores qual é o que precisa fazer menos pontos para igualar o recorde da média de 18 pontos por jogo. Como temos cinco jogos, para calcular a média, nós vamos ter que somar esses cinco jogos e dividir o resultado por 5 e ver se esse resultado vai ser maior ou menor que 18. Então, o que faremos? O ideal é você somar todos os valores aqui com o valor x do quinto jogo. Isso, então, esse valor aqui mais x dividido por 5 tem que ser 18. Ou seja, esses cinco jogos aqui precisam somar 18 vezes 5 que é 90. Só que o jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média de pontos é justamente o jogador que fez mais pontos nesses quatro jogos anteriores aqui. Então, nós vamos simplesmente somar a quantidade de pontos que cada jogador obteve nesses quatro jogos e o que obteve a maior quantidade de pontos nesses quatro jogos consequentemente vai ser o que precisa obter menos pontos no quinto jogo para bater esse recorde de 18 pontos. Vamos, então, fazer a soma em cada item. O primeiro jogador fez 12 pontos no jogo 1, mais 25 dá 37 pontos, 57, mais 20 dá 77 pontos nos quatro primeiros jogos. O jogador 2 fez 12 no jogo 1, mais 12 dá 24, mais 27 dá 51, mais 20 dá 71 pontos nos quatro jogos. O jogador 3 fez 14, mais 14 dá 28, 28, 28, mais 17 dá 45, 45, 45, mais 26, também 71 pontos nos quatro jogos anteriores. O jogador 4 fez 15, mais 18 dá 33, 33, mais 21 dá 54, e 54, mais 21 dá 75 pontos. E o jogador 5 fez 22, mais 15, corresponde a 37, 37, mais 23 dá 60, 60, mais 15, também 75 pontos. Assim, como entre esses cinco jogadores, o jogador que mais fez pontos nesses quatro jogos foi o jogador 1, que fez 77 pontos, ele é o que está mais próximo de quebrar esse recorde, pois ele é o que menos precisa fazer pontos para atingir os 90 necessários. Portanto, o jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo é o jogador A, que está na alternativa A, o jogador 1. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.